Olá Tolkien Talkers! Sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tolkien Talk. Olá amigos e amigas Tolkien Talkers! Hoje vamos fazer um balanço de tudo o que aconteceu no TT esse ano. Mas antes de relembrarmos todas as coisas boas que aconteceram aqui no canal ao longo deste ano, não se esqueçam de deixar já um grande gosto neste vídeo, pois isso ajuda muito a dar relevância aqui ao canal e se ainda não fizeram, subscrevam-se ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. O vídeo de hoje vai para todos os Tolkien Talkers que nos acompanham fielmente todas as semanas, para nossos amigos e colaboradores, padrinhos e madrinhas e todos que torcem para o sucesso do TT. Inês, conta para os nossos espectadores o que vamos falar no vídeo de hoje. Podes deixar, Filipe. Hoje vamos fazer uma tour pelos principais temas abordados aqui no canal ao longo deste ano. E olha que ainda falámos de muita coisa. Vamos também conferir todos os eventos onde estiveram presentes integrantes da equipe do Tolkien Talk. Foram encontros, palestras, lançamentos de livros, também muita coisa. E por fim, vamos falar dos novos quadros do canal que entraram para a sua programação especial. Então eu já vou começar falando mês a mês os temas que foram objeto de estudo por aqui. Começamos o ano cheio de mistério, já com o César falando sobre as criaturas tumulares no TT de número 200. Em seguida, nosso ilustre Alexandre Azevedo. O Xandinho de Eregion nos apresentou toda a fellowship do TT. Ainda não estávamos lá para prestigiá-los com nosso carisma, mas faremos isso hoje e muito mais vezes em outros vídeos que virão. Tivemos um fenomenal estudo do Silmarillion com o padre Paulo Ricardo, que é uma ótima introdução aos seus cursos sobre a obra de Tolkien. E estreamos também o nosso primeiro audiodrama do ano, sobre a queda de Fingolfin. Depois tivemos o Tolkien Toast 2018, onde celebramos o aniversário do professor promovendo um grande brinde em escala mundial. Vários Tolkien Tokers enviaram suas fotos com seus copos e canecas na mão para comemorar. Em fevereiro, o Serjão deu início a um grande projeto, que foi o Diário de Leitura de Ben and Luthien, onde ele iniciou a leitura e a análise de cada ponto do livro. Tivemos nesse mês também meu primeiro vídeo no canal, que foi a revelação do primeiro concurso cultural do Tolkien Toast, que seria um concurso de poesias. Nesse primeiro concurso, as obras seriam analisadas por mim e por Ronald Kirmsey. Olha a responsa! Nos estudos tivemos vários vídeos focados na pessoa do Aragón, o nosso rei Elessar. Além de um dos meus tts favoritos, o tt do frasco de Galadriel. Em seguida tivemos o nosso segundo audiograma do ano, Prodo e o Espelho de Galadriel. Espetáculo de produção. E tivemos em fevereiro também vários unboxings de produtos vindos dos nossos amigos Vinícius e Fran, da Caverna do Gollum. Abraço, pessoal! Março de 2018 é um mês muito especial para nós, comunidade tolkieniana aqui no Brasil. Foi o mês onde recebemos o anúncio oficial que a HarperCollins Brasil seria a nova editora de Tolkien aqui no país. Tivemos um grande encontro durante o Tolkien Reading Day, que é um evento celebrado em todo o mundo para promover a leitura e o estudo da obra do professor, para a apresentação do plano editorial da HarperCollins Brasil para os próximos anos. Foi também o lugar onde realmente conhecemos o gerente editorial responsável por essas publicações, que é o Samuel Cotto. Nesse mês tivemos também estudos focados no próprio Tolkien, falando sobre seu casamento e sua esposa Edith. E abordamos outros temas, como a grande Elwyn e a misteriosa rainha Beruthiel. Também tivemos nesse mês o grande compilado contando a história completa do rei Aragorn Elessar. E falando em Elessar, nesse mês tivemos o nosso terceiro audiodrama do ano, contando a história triste do conto de Aragorn e Aruen. E encerramos comunicando o resultado final do nosso concurso cultural, onde conhecemos os vencedores do concurso. Mas o melhor ainda estava por vir, e já chegamos lá. Abrimos abril pisando duro, começamos estudando Dying Pé de Ferro, e logo em seguida um especial do Padre Paulo Ricardo, respondendo a perguntas do próprio TT em um dos seus cursos. Tivemos também sorteios, unboxings e até uma resenha do raro The Art of the Hobbit. Embarcamos também em uma análise cinematográfica com o nosso amigo César Machado, analisando o filme In the Forest of Tom Bombadil, que nosso Hobbit analisou como maestria. E enfim, ocorreu a gloriosa leitura dos poemas vencedores do nosso concurso cultural. Foram quatro obras impressionantes que tive a honra de analisar junto com o grande mestre Ronald Kirmse. E ficam aqui novamente meus parabéns a João Romário, pelo poema A Dádiva, ao Felipe Lima, por O Destino de Gondolin, ao André de Sena, com A Tragédia de Turinturambar, e ao Octávio Liana, por Bill Opponi. Grande abraço, pessoal. E parabéns especial a todos que participaram enviando suas obras. Vocês estão imortalizados nos anais do TT. E logo em seguida encerramos o mês com chave de ouro com mais um Tira Dúvidas com o nosso grande Sérgio Ramos. Começamos Maio estudando uma dúvida bastante popular. Gimli chegou em Valinor. Vários unboxings, inclusive um pelo próprio mestre Ronald. E mais análises cinematográficas, dessa vez dos filmes Ranger e The Rise of the Nazgul. Nos aprofundamos no significado do legendário e o que de fato ele é. E depois dessa sessão intensa de estudo, nada melhor do que uma bebida. Para relaxar. Em uma das maiores minas de memes da história do canal, nosso grande César Machado fez uma resenha do hidromel Melkor. Que segundo ele é o... Top. Em junho tivemos o anúncio da primeira jornada Mackenzie de estudos tokenianos. Evento que já está se consolidando como importante encontro para compartilhar e estudar a obra do professor. Até dúvidas mais minuciosas, como o fato de Legolas era realmente loiro. Gandalf realmente morreu? Quais as origens históricas do Anel? Vídeo esse que foi apresentado pelo grande tolkienista Diego Clautau. Grande abraço, Diego. Além de duas grandes resenhas, conhecemos a primeira tapeçaria de Tolkien no mundo. E recebemos duas grandes notícias. O TT estaria em Oxford para a exposição Tolkien, The Maker of Middle-Earth. E o nosso ilustre mestre Ronald Kinsey nos comunicou pessoalmente que seria o novo tradutor do Senhor dos Anéis. Livro que está previsto para lançamento já em 2019. Rapaz, e ainda estamos no meio do ano. Conta para a gente o que rolou nesse segundo semestre, Ness. Começámos o mês de julho com um TT onde o Sérgio nos explica como começou toda esta guerra entre elfos e anões, que já lá vem desde a primeira era. Tivemos também um TT sobre a nova série da Amazon e, se vai ou não abordar, a juventude de Aragorn. E, finalmente, tivemos os tão esperados TTs sobre Fëanor, sobre a sua casa, as suas obras e, principalmente, sobre a Silmarillion. Tivemos também um belíssimo audio-drama, como sempre, pelo Ricardo Winter do Encontro de Bilbo com Smoque. Durante este mês foram também feitas algumas resenhas, como, por exemplo, da paródia da Turma da Mónica, O Senhor dos Pincéis, do livro O Dão na Amizade, o primeiro livro relacionado com Tolkien, publicado pela HarperCollins Brasil, e também no jogo O Senhor dos Anéis, o Confronto da Galápagos. Em Agosto tivemos um terbroso TT onde nos são revelados os mistérios do Exército das Sendas dos Mortos. Foram também feitas as resenhas da edição facsímil de Wobbit para celebrar os 80 anos do seu lançamento, também da republicada biografia de Tolkien por John Carpenter, aí no Brasil, pela HarperCollins Brasil, e também a resenha da edição de colecionador do Maker of Middle Earth sobre a maior exposição de Tolkien que houve nas Goldline Libraries. O Sérgio esteve presente nesta exposição e temos mais dois TTs sobre ela. Temos um pequeno trailer sobre a visita e temos um TT onde o Sérgio nos mostra os produtos que ele adquiriu na exposição. Em Setembro tivemos TTs sobre os Vanya, a mais bela raça dos Elves, sobre os Lossot, os Homens das Neves do Poroshell e sobre a dádiva de Armer. Tivemos a resenha do livro de Tolkien, A Vida e Luz da Obra, Biografia Ilustrada, um belo livro biográfico e ilustrado pelo André Daquim Oliveira e baseado no texto de Ronald Kims. Tivemos também a resenha da primeiríssima edição britânica de Lucille Marino. Ainda em Setembro, saiu o importante TT, onde temos a entrevista ao Conselho de Tradução da HarperCollins Brasil, onde os tradutores nos explicam e nos esclarecem o porquê das alterações nas presentes edições dos livros publicados pela nova editora. Para quem ainda tem dúvidas e não entende o porquê dos novos termos adotados, é fundamental que assistam a este vídeo. Em Outubro, tivemos muitos TTs interessantes e esclarecedores sobre Azog e Bald, sobre quantas pessoas realmente tocaram no Anel, sobre as Montanhas Novoendas, sobre Rivendell, Valfenda, sobre Lord Lorien e sobre os filhos de Elrod, Eladan e Elroy. Tivemos as resenhas da edição brasileira da Queda de Condole e da boxe comemorativa de Lord of the Rings Millennium Edition, que foi lançada em 1999 para celebrar o fim do século XX, onde Tolkien foi eleito o autor do século. Abrimos o mês de Novembro com um título especial da arte de Ted Nesmith sobre o Hobbit. Tivemos os TTs sobre a segunda batalha das guerras de Beléria, Dagor Nui e Kiliad, a batalha sobre as estrelas, sobre o Beorn, os Beornings e os irmãos Philly e Kili. Com o lançamento da edição brasileira de Beren e Lúthien, o Sérgio voltou com o diário de leitura de Beren e Lúthien. Tivemos também a resenha da boxe americana com os 5 primeiros volumes da The History of Middle Earth. Em dezembro tivemos as resenhas da edição brasileira de Beren e Lúthien, de The Road Goes Ever On e da edição em pop-up do Hobbit. Temos também uma ótima entrevista do Professor Eck da McKenzie e na próxima sexta temos mais um audio-drama que ficou espetacular. Filipe, o Tolkien Talks esteve presente em alguns eventos e em alguns lançamentos aí no Brasil. Podes nos falar sobre eles? Claro, Inês. É pra já. Na nossa lista de eventos tivemos no dia 8 de março o Tolkien Reading Day com a HarperCollins Brasil. No dia 19 tivemos o podcast do Bibletalk. No dia 20 de julho tivemos o Dia do Amigo, na Livraria Saraiva. No dia 26 de julho tivemos a Feira Literária Internacional de Paraty, em Paraty. Em 9 de agosto a Bienal do Livro, no painel da HarperCollins Brasil. No dia 11 de agosto participamos no curso na USP. E tivemos o segundo encontro do Tolkien Talk. Tivemos também o lançamento da Biografia Oficial de Tolkien, que é aquela escrita por Humphrey Carpenter, onde o Sérgio Ramos foi o copydesk desse livro. E já em A Queda de Gondolin, o Alexandre Azevedo fez o projeto gráfico do livro. Livro esse que teve seu evento de lançamento no dia 30 de agosto. E o TT esteve presente em 5 das 9 cidades. Dia 27 de setembro tivemos o Caputino Cast. Nos dias 13 e 4 de outubro nós tivemos a segunda jornada Mackenzie de Estudos Tolkienianos, onde estavam o César e o Ale. Para novembro temos o Alexandre Azevedo, que fez o projeto gráfico também de Beren e Lúthien. E dia 10 de novembro tivemos o evento nacional de lançamento de Beren e Lúthien. E o TT esteve presente em 11. 11 das 15 cidades participantes. E no dia 7 de dezembro estivemos na Bienal de Guarulhos. Inês, agora falta falar dos novos quadros do TT. Já que você é a chefe, gostaram do trocadilho, de um desses quadros novos, aproveita e fala aí para a gente sobre eles. É verdade, Filipe. É para mim uma alegria enorme estar à frente do TT Chef. Neste novo quadro mensal, que sai todos os meses, numa sexta-feira, eu tenho de dizer até agora receitas baseadas no livro A Cozinha do Senhor dos Anéis, que saiu aqui em Portugal. Mas o melhor disso tudo é que eu tento relacionar sempre estas receitas com passagens e certos dos livros e das obras de Tolkien. Deste modo, unimos de forma bem saborosa o mundo primário e o mundo secundário. Inês, eu confesso que sempre passo vontade quando eu assisto o TT Chef. Me dá uma água na boca. Mas o que mais tivemos de novidade aqui no TT? Nós tivemos uma estreia muito especial. A pala do gajo começou o projeto do TT Kids. É um quadro muito divertido, voltado para os mais pequenos, onde ela até agora tem de estar a contar a história do Hobbit e explica de forma bem lúdica as raças, os personagens e a história em si. Mas eu sei que há muita gente grande que não perde um episódio, não é verdade? O TT Kids vai para o ar todas as primeiras terças-feiras do mês, podendo ou não haver episódios complementares que saem na segunda-feira anterior. Vale a pena estar a acompanhar as histórias que a pala está a contar por lá. Agora você me pegou no flagra. Apesar de eu não ser mais um pequeno, eu não perco um TT Kids. Mas, além disso, tivemos outro apresentador especial, falando sobre C.S. Lewis. Conta como é isso. Exatamente. O nosso amigo Pedro Miquelás está à frente do TT Lewis, explorando a vida, a obra e os pensamentos deste grande amigo de Tolkien. Esta playlist é muito importante porque expande os nossos conhecimentos para além do nosso querido Tolkien. Como sabemos, Lewis fazia parte dos Inflings, ou seja, ao estudarmos Lewis, ajuda-nos de certo modo a perceber também a mente de Tolkien. Como vocês podem ver, meus amigos e amigas, o TT cresceu muito nesse ano em conteúdo e participações, em inscritos e número de visualizações. E tudo isso é graças a vocês que nos acompanham. Mas para continuarmos crescendo, não esqueçam de curtir e compartilhar tudo com todos os seus amigos e conhecidos. Vocês também podem ajudar o TT comprando livros pela Amazon através dos nossos links e também ao tornarem-se padrinhos e madrinhas aqui do canal. Os links e as informações vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. Um grande abraço, meus amigos e amigas, e nos vemos em 2019. Espero muito que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e um grande beijinho. Vemo-nos no próximo vídeo e um grande beijinho.